Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro encerra hoje a participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele também cumpriu a agenda com uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. A repórter Daniele Popov traz as últimas informações de Davos para a gente. Oi, Daniele, boa tarde. Oi, Roberto. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Bom, o presidente Jair Bolsonaro já deixou o hotel aqui em Davos em direção a Zurique. De lá, ele já segue de volta ainda hoje para o Brasil. Bom, hoje foi um dia de agenda extensa do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve várias reuniões bilaterais. Na parte da tarde, ele se encontrou aqui no hotel com o presidente colombiano Ivan Duque. O presidente disse, ele falou aqui com a imprensa na saída após esse encontro, ele disse que foi uma importante e produtiva reunião de cooperação, uma oportunidade de firmar laços comerciais e econômicos entre os dois países. Disse também que vai trabalhar junto com o Brasil e os outros países da América do Sul para que a Venezuela volte à democracia. Bom, lembrando que ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele reconheceu Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, como presidente encarregado da Venezuela. Em nota, o presidente informou, o presidente Bolsonaro, informou que o Brasil apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. Voltando a falar das bilaterais aqui que o presidente Jair Bolsonaro participou, ele se encontrou também com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O presidente sul-africano falou com a imprensa também aqui no hall do hotel, ele disse que o encontro foi ótimo, que foi o primeiro que ele participou e ele teve a oportunidade de falar sobre o BRICS com o presidente Jair Bolsonaro. Aproveitou também para parabenizar o presidente brasileiro pela vitória nas eleições no ano passado. Sobre o BRICS, Ramaphosa explicou que o funcionamento, explicou como é o funcionamento do bloco para Jair Bolsonaro, disse que o presidente brasileiro é bem-vindo à família BRICS e afirmou ainda que não existe qualquer preocupação quanto à manutenção ou não do bloco. Pela manhã, o presidente brasileiro recebeu o primeiro-ministro dos Países Baixos, Marc Routet. Os dois líderes se comprometeram em unir desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. Bolsonaro também se encontrou no hotel com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrei Babis. Os dois líderes concordaram sobre as regras de imigração para respeitar as particularidades de cada país. O líder polonês também mostrou o interesse em aumentar o fluxo comercial com a América do Sul por meio da liderança brasileira aqui na região da América do Sul. Além desses líderes, o presidente Jair Bolsonaro teve mais uma bilateral com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. Esse encontro foi realizado fora do hotel, lá no centro de eventos onde ocorre o Fórum Econômico Mundial. Ele falou, conversou com o presidente ucraniano antes de um almoço privado que ocorreu lá no centro de eventos. Também quem falou aqui com a imprensa no hotel onde o presidente Jair Bolsonaro estava hospedado foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Sérgio Moro comentou sobre a oportunidade de apresentar, né, mostrar que o Brasil está aberto para novos investimentos e que também luta contra o crime organizado e a corrupção. Vamos ouvi-lo. É interessante para poder falar sobre o Brasil, o novo governo, com todas as aspirações que tem de abrir para os mercados, de ser um país melhor, mais receptivo para investimentos, dinamizar a economia e, na minha parte, na verdade, é esse trabalho contra o crime, né, contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o crime violento. Tudo isso, além de prejudicar a qualidade de vida dos brasileiros, também leva o país para trás. Então, trabalhar para isso também, nesse ambiente de Davos, é sempre importante dizer. Isso também é bom para os negócios. Bom, eu esqueci, foram tantos encontros bilaterais, eu acabei esquecendo de falar de um deles, que foi com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Ele disse que mostrou o interesse, né, segundo a nota divulgada pelo Itamaraty, o polonês mostrou interesse em aumentar o fluxo comercial com a América do Sul por meio da liderança brasileira na região. E, apenas reforçando, então, Roberto, o presidente Jair Bolsonaro já saiu daqui de Davos, já deve estar quase chegando a Zurique, de lá ele segue de volta para o Brasil. Nós voltamos com vocês. Está ótimo. Muito obrigado pelas informações, Dani. Parabéns pelo trabalho aí. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode conferir as informações sobre o Fórum Econômico Mundial e a participação do Brasil no evento em nossa programação, nossas redes sociais e também no Repórter NBR, às 8h10 da noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.